Salve, salve, rapaziada. Lucas Best trazendo mais um vídeo pesado aqui pra vocês. Rapaziada, o vídeo de hoje é o tema de vídeo que vocês mais gostam, que é trollagem. E o Luizão veio me chamar e disse que queria fazer uma trollagem com a Alice. E eu, claro, sou o ajudante de trollagens. Lógico que eu aceitei, achei muito legal a ideia dele. E o Luizão vai explicar o que ele vai fazer hoje pra vocês. Eu tive uma ideia de fingir, eu e o Lucas fingir, que eu saí andar com o bug dela e a gente bateu o bug na casa de uma mulher. Não, a gente não, você bateu o bug. Não veio me colocar no meio desse negócio aí, não. Daí, no caso, eu bati o bug no muro de uma mulher e a mulher ficou muito brava, entendeu? Isso, exatamente, gente. O Luiz vai pegar o bug, vai sair, dar um rolê e vai bater o bug da Alice. Tudo isso com uma trollagem. E sabe por que eu acho que ela vai ficar muito brava? Porque, mano, o bug é dela, ela pagou com o dinheiro dela, o trabalho dela. Imagina, você pegar e sair andar com o bug e bater o bug dela. Agora ela vai ficar brava. Ela vai ficar brava. E outra, além de tudo, eu acho que a gente tem que tirar o bug sem ela perceber. Tem que ir empurrando até pra cair de baixo. Isso, empurrando até aqui fora, a gente liga aqui fora e aqui fora a gente põe no lugar lá. Show. Bom, mas eu acho que a gente tem que ficar um pouco longe daqui. Por quê? Pra gente conseguir ir com o carro, né? Pra eu levar ela de carro até onde está o bug. A gente conseguiu gravar dentro do carro e ela brava xingando. Exatamente. Então, Luizão, agora a gente vai pegar o bug, trazer aqui fora e ir até o lugar das rolagens. Certo? Certo. Mas antes, deixa muito like nesse vídeo. É muito fácil. É só clicar no botão de joinha, não custa nada. Ajuda muita gente. Também se inscreve no canal. Estamos com 500 mil inscritos. Se todo dia é vídeo novo no canal, não perde. Dois vídeos por dia. Segunda a sexta. Sábado e domingo é um vídeo por dia. Demorou? Então é isso, bora que bora. Vamos pegar o bug lá. Vai, tchau. Pegar o bug. Rapaziada, não pode fazer bagulho senão ela vai descobrir. Vai ter que abrir bastante pra sair com a burra. Achei que já passa. Vamos lá pegar o bug. Vai. Dá a ré pra trás. Vai cair aqui. Isso, isso. Vai, pode ir. Força, força. Força, força, força. Deu certo, deu certo. Coloca na rua aqui só. Vai de frente. Aqui já dá pra ligar que ela vem e vai escutar. Não, porque lá... Certo? Na casa dela não dá pra escutar não. Ó, a gente vai seguindo você com o carro, tá? Ele saiu com tudo, senhor. Tá achando que ele tá numa corrida? Achei que ele tá na carreira. Ó, Luiz! Luiz! Tá achando que ele tá na corrida? Tá achando que ele tá na corrida? Ó, vamos ali mais pra frente um pouco ali. Aonde? Será que ele tá na rua? Ali, eu acho que ali tá bom já. Ali na frente? É. Vamos procurar um lugar que tem tijolo na frente, sabe? Ó, aqui tem. Aqui tem também. Vou cortar aqui, voltamos a gravar assim que achar mais uma parede com tijolos. Rapaziada, já chegamos aqui, certo? Já achamos o lugar, já estacionamos o buggy no lugar exato da Trulag. Que vai dar certinho. A gente procurou um muro de tijolinho pra dar o realcio, o contraste, a realidade. Realidade da realidade. E agora, gente, o Claudinho, ele trouxe algumas coisas aqui também, ó. Apetrechos. Apetrechos. Tijolos. Pra gente quebrar e fingir que tá tudo quebrado no buggy. Exatamente. Nossa, gente, a Alice vai ficar muito triste, tadinha. O pior é que vai parecer muito real isso, mano. Aqui, ó. Caldo de gravação. Claudinho, certo, eu acho que você quebrar uma, sabia? Você quebrar uma pra... Como normal, deixa eu quebrar isso aqui. Deixa eu quebrar aqui. Deixa eu quebrar aqui. Posso quebrar, Lucel? Pode, pode quebrar. Quebrar tal. Boa. Quebra mais um pouco. Isso. Põe um pouco dentro aqui do buggy também, sabe? Tipo, nessas partes aqui. Pra... Ficar bem da hora. Isso. Vai, Luizão. Vai, Luizão. Isso? É, isso. A gente que sujou. É você que ela vai matar. É você que ela vai matar, não nós. Nossa, Claudinho do céu. A gente é os mestres das trollagens. Devem pagar o Oscar pra gente. O Oscar de... Isso, um aí em cima. Finge que capotou o Corsa. Capotou o Corsa. Tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Eu quase caí no mato isso aqui. Gente, assim que estiver prontinho, a gente volta. Mostra pra vocês. Pra gente dar início da trollagem. Demorou? É nóis. Aí, rapaziada. Tudo prontinho. Tá muito parecendo que bateu aqui. Olha o Leandro daqui então. Parece muito que bateu. Agora a gente vai ligar pra Alice e falar que o Luiz bateu o bug dela. Nossa, ela vai ficar muito brava, senhor. Nossa, eu não quero nem ver o que vai acontecer nesse vídeo. Vou ligar. Liga, 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 liga. O que é isso? Ai, meu Deus. Tá chamando ela, tá chamando ela. Caixa postal, caixa postal. Mais uma vez. Será que ela vai atender? Caixa postal. Meu Deus. E o Jolando tá tentando de ligar? Oxi. Ela deve tá falando com alguém, né? Por isso que não tá dando. Espera aí, mano. Tá ligando da mãe dela aí, qualquer coisa. É. Você não vai atender? Ela tá me ligando, ela tá me ligando. Tá? Ela tá me ligando de volta. Entendi, entendi, entendi. Aí ela parou de ligar. Põe alto, põe alto. Cuidou ouvir a voz. Alice. Oi. Você tá na sua casa, né? Tô. Viu? Eu... O Luiz tava com o bug, ele queria dar uma volta, aí ele perdeu... Ele perdeu o controle e bateu no muro o seu bug, Alice. Tá tudo quebrado. Como assim? Quem deixou ele pegar meu bug? Ah, Alice, fui eu. Na verdade, ele falou que queria dar uma volta, eu falei, ah, pega o bug lá. Aí ele perdeu o controle e bateu no muro. Nossa, tá tudo destruindo o bug. O quê? O bug é meu, eu escolho quem vai andar. Você não pode escolher quem é. Ai meu Deus do céu. Alice, eu tô indo aí te buscar, tá? Eu tô indo aí te buscar. Eu tô indo aí te buscar. Eu tô indo te buscar. Tchau. Ô Luiz, você fica aí agora, tá? A gente vai buscar ela, eu vou gravar tudo. Fica aí. Nervoso, tá menino? Fica nervoso. Tô indo buscar. Ó, o Luiz vai ficar ali então, Luque. É gente, o caminhão tava aqui, eu tenho que acelerar o negócio. Acelerar, acelerar. O carro tá aqui no caminho. No meio do caminho. Ó, bug aqui, Luiz ali. Meu Deus, tá tudo perfeito. Tudo perfeito, senhor. Nossa, agora a gente vai pros lugares. Vamos, vamos, vamos. Nervosismo, nervosismo, senhor. Nervosismo, nervosismo, nervosismo. Chorando, chorando, chorando. Tchau. Ai, vamos lá. Abre aí. Entra, 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 entra. Nossa, Alice, perdoa a gente, Alice. Não foi por querer, Alice. Eu juro com você. Você não veio pagar outro. Não, por que pagar outro, Alice? Foi o Luiz. Ele não fez por querer também. Viu, Alice? Foi sem querer, mano. Tá destruído o bug. Tá destruído o muro, Alice. Não é louco. Acontece, Alice, essas coisas. Por que vocês deixaram? Ninguém manda você deixar, Lucas. É que ele é muito bonzinho. Ele é muito bonzinho. Ele é muito bonzinho. Ele é muito bonzinho. Não tem como negar. E o Luiz? Eu não deixei você. Mas desculpa, Alice. Desculpa. Mês que vem você paga o conserto com o seu salário do YouTube, Alice? Mês que vem você paga, você paga. Eu não. Eu não bati. Mas nem eu bati. Foi o Luiz que bateu. Então ele vai pagar você. Ele perdeu o controle, Alice. Ele perdeu isso aqui, ó. É isso aqui, ó. A flexibilidade do volante, ele perdeu. Ai, fecha o olho, Alice. Fecha o olho, fecha o olho. Fecha o olho, Alice. Depois você vê. Por favor, pera aí. Eu não vou fechar. Ai, Alice. Ele tá nervoso, coitadinho. Ele tá sentado ali, ó. Pai, vai louco. Ele não tá conseguindo nem espirar direito, meu. Pai, vai louco. Eu vou ficar um tempo sem falar com o Luiz agora. Não faz isso, coitado, Alice. Ele tá nervoso. Ele chorou um monte, já. Ele bateu ali, ó. Quebrou o muro, quebrou tudo. Quebrou o buco, quebrou o muro, quebrou o banco, quebrou a roda, quebrou tudo. Eu não quero falar com ele. Pera, pera. Eu tava andando, Alice. Não faz isso. Fala. Olha ali os tijolos ali. Eu fui virar, mas ele perdeu a cordinha no chão. Não fale mais comigo na tua vida, Max. Agora você vai ter que pagar o conserto. Mas não foi com a minha. Eu vou virar a boca. Ah, não. Quem te bateu, então? O bug tava descontrolado. Foi eu que bati? Não. Então. O bug tá ligando, tá tudo entortado aqui. Olha aí. Você vai passar também. Coitado. A gente não tem culpa. Ah, não. O bug que perdeu com o buco. Alice, se você ficar falando assim da gente, a gente vai pegar e vai deixar o seu bug quebrado aqui. Vai embora, meu. Não. Eu tô indo embora. Também vai embora. Você tem um bom medo. Você tá xingando a gente? Eita, vai pegar a chave. Tirou a chave do carro. Você não vai embora quando você não apagar o conserto do bug. Ele foi com a nossa, né? Alice. A gente não queria bater. Você quer que eu quebre também a chave do carro. Nossa, você tá bravo mesmo, hein? Não, Alice, para. Ele vai pagar. Ele vai pagar. Luiz vai pagar. Você vai pagar, Luiz? Eu não vou pagar, não. Eu não vou pagar. Cuidado, não vai quebrar a minha chave. Eu vou quebrar, porque você quebrou o meu bug. Não quebrei, não. Foi o Luiz. Não foi eu. Deixa eu tirar isso aqui. Cuidado, vai quebrar mais do que você quebrou. Mas se caiu, como que não ficou? Não fiz nada. Não fez nada no bug. Tenta ligar ele. A chave tá ligada. Já tentei ligar, não tá chorando. Não tá chorando, mano. Se fazer barulho na cordinha, é porque tá funcionando. Eu não consigo ligar, mas se fazer barulho já na cordinha, eu sei que tá funcionando. Então, vamos lá! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo de ópera! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Sai, sai. Sai que é trollar. É trollar e é uma barba. Sai! Sai! Ela acreditou. Ela me conheceu. Tchau! Tá bom, vai. Já pede. Vai ligar em cima. Eu vou embora e não fale mais comigo. Depois não vai falar comigo. Não vou gravar mais com você, tá? O Luiz que vai com o bug, então vai embora. Perdeu sua filha agora. Olha! Para, para, para! Que dramática! Liga esse bug agora para que eu vou subir daqui. Você quer que eu ligue para você brigar comigo? Sim. Liga, mas eu quero ver a pala saída aí. Espera aí, vamos descer aqui primeiro. Espera, deixa eu ir para tudo. Vai que quebrou, né? Vai que quebrou, né? Ih, acho que quebrou de vez. Uh! Está girado a chave. Nossa! Ligou, ligou, ligou. Já pode saber, vai trolar o bug da sua avó, tá? Ah! Vou na rua, menina. Você viu que menina pousada? Falou para você trocar o bug da sua avó. E da próxima vez vai trolar o bug da sua avó. Ela falou. Esse foi o vídeo. Pede para dar like, vai. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Como há 500 mil inscritos na economia. Isso mesmo. Tchau! 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 Tchau!